Mangueira de Neuma e Zica Dos versos de Hélio que honraram meu nome Levo a arte como dom O Brasil em tom marrom Muito prazer Eu sou Alcione, a negra voz do amanhã O Brasil em tom marrom O Brasil em tom marrom O Brasil em tom marrom Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti